Quem ama sabe a conclusão do poço Conheço eu o fundo mais que ninguém Mais que ninguém mais Amo errado a todo mundo E não há ninguém no mundo que ame errado como eu Amo errado a todo mundo E não há ninguém no mundo que ame errado como eu Tem algo meu na sua língua Sua saliva em português Pois vê mais de uma vez o céu de frente E mais um pouco à frente estava a gente Mais eu amo errado a todo mundo E não há ninguém no mundo que ame errado como eu Amo errado a todo mundo E não há ninguém no mundo que ame errado como eu A tenuidez que cobre a falta Dá o vazio A conta alta A sua e de mais ninguém De mais ninguém Mas Amo errado a todo mundo E não há ninguém no mundo que ame errado como eu Amo errado a todo mundo E não há ninguém no mundo que ame errado como eu Amo errado a todo mundo Não há ninguém no mundo que ame